Música Última partida no campo do Rompe Gibão em Paramirim O Esporte em Paramirim perde mais um dos seus pontos centrais de prática do futebol Foram assim com o campo da lixa e agora com o do Rompe Gibão Sem mencionar outros que não são do nosso tempo Ficarão apenas lembranças de uma época boa Do tempo em que tal esporte encantava a todos Tiram-se o campo e no local dizem que levantaram um PSF e uma quadra poliesportiva A obra em si divide opiniões Uns são contrários ao extermínio do campo Outros a favor Na vida sempre é desta forma Unanimidade só em jogo de cartas marcadas Música Assistimos a última partida oficial no campo do Rompe Gibão Se nos tivesse avisado que seria a derradeira Juramos que teríamos filmado E assim ficaria em vídeo para a prosperidade de tal confronto Não faz mal Assistimos ao jogo e desta forma narraremos um memorável momento Não pela grandeza do espetáculo Mas por ter sido o último confronto no mencionado campo Espanha vs Tabua Tarde de domingo Dia 17 de abril de 2016 Campo do Rompe Gibão Jogo válido pelo campeonato rural de Paraminim Na disputa Uma vaga na semifinal da competição A Tabua havia vencido o primeiro jogo por 3 a 1 na partida de ida Poderia perder até por um gol de diferença que avançaria Para a Espanha Uma simples vitória a colocaria na fase seguinte Entraria com uma quarta equipe classificada Critério de pontos ganhos Chegamos ao campo atrasado A bola já estava rolando O placar se encontrava em 1 a 1 Dois gols no começo do jogo Diane marcou para a Espanha E Flávio Silva pela Tabua Todos esperávamos um grande confronto Pois havia reais chances de classificação para ambas as equipes Os jogadores da Espanha Porém fizeram pouco caso Apenas compareceram 10 atletas Time todo desfalcado Iniciaram o jogo com um jogador a menos Sem nenhum reserva Dizem que alguns dos jogadores faltantes Preferiram a farra ao jogo E que outros trocaram a decisão por um torneio na comunidade de Mocampo O certo é que a Espanha suportou bem a pressão na primeira etapa Terminou empatada em 1 a 1 No segundo tempo Era tudo ou nada para a equipe da casa Contudo o time era bastante limitado A maioria dos titulares no decorrer do campeonato Eram os faltantes de agora O atleta deles marcou o segundo gol para a Tabua E a maioria ampliou contra o terceiro O goleiro CD se destacava salvando a equipe da Espanha De uma horrenda goleada Aí surge o lance bola murcha Flávio recebe a bola debaixo da trave Faz pôs e chuta a bola por cima do travessão A torcida se fartou de tanto sorrir Para a sorte dele Logo após achou uma nova oportunidade E marcou o segundo gol na partida O duelo caminhava para o seu término O ato a 1 classificava a Tabua E eliminava a Espanha Nos acréscimos Para fechar com chave de ouro A bela história do campo do rompe de mão Novamente ele Dian O Neymar do sertão Em um lance lindo Uma magistral bicicleta Colocou a bola no fundo da rede adversária Para delírio da torcida O goleiro Joel Pulou e não achou nada O árbitro em seguida Apitou encerrando a partida Tabua classificada 4 Espanha eliminada 2 O trio de arbitragem foi Tito Mácio Tulinha E o mesaio Nenga Neste jogo devemos comentar Sobre o torcedor da Espanha Que azul crinou a paz no campo Wilson Popular onça Nevoso Xingava e gritava os jogadores da equipe A qual torcia Afirmava que a Tabua Com apenas 4 pontos ganho Na primeira fase Não poderia ter classificado Colocava a culpa nos organizadores da competição Muitos afirmavam ser o Wilson O perfil da equipe Ser ele o maior culpado pela derrota Histórias do nosso querido futebol Passamos Na manhã do dia 24 de abril de 2016 Domingo Pelo campo do Rompe de Bão As traves já não se encontravam mais lá Apenas o silêncio de um dia de feriado Silêncio este que continuará pelo decorrer dos anos Pois o campo que fazia a alegria da juventude de Paraminim Já não existe mais Morreu Apenas o passado de Glórias Permanecerá um pouco mais na mente daqueles que participaram Direto ou indiretamente dessa bela história Como diz um velho ditado Todo dia se acaba Não tem nada É só um velho Aí você já não está E aí você já 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 está